Tu tá numa situação complicada, você precisa de uma grana extra, mas você não tem tempo. Você não tem como investir, não tem como não fazer nada. Que tal você começar a jogar, você começar a usar o seu celular pra fazer umas tarefas e ganhar uma graninha extra? Bom, é isso que nós estamos falando aqui hoje. E pode ficar tranquilo, nós não estamos falando de Blaze, não estamos falando de Bet, nada disso. Pode ficar tranquilo que aqui a coisa é real mesmo. E pra você que não me conhece, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e eu estou com a voz meio zoada, então me perdoe, pois esse vídeo vai ficar assim, com a minha voz um pouco travada, um pouco rouca. Nesse vídeo nós vamos estar falando de seis aplicativos pra você usar pra ganhar dinheiro. Sim, você vai estar usando os aplicativos para ganhar dinheiro. Lembre-se que isso é uma renda extra. Dificilmente você vai conseguir que esse modo de ganhar dinheiro aqui vai ser a sua renda primária. Se se tornar a sua renda primária, vai ser quase um trabalho, pois você vai ter que se dedicar horas e mais horas a cinco pra conseguir uma grana aqui. O primeiro aplicativo dos seis é o Clip Claps. O que é o Clip Claps? O Clip Claps é uma plataforma parecida um pouquinho com o TikTok e outras coisas, que tem alguns jogos dentro dele. Você ganha no aplicativo algumas moedas, os Claps, que essas moedas você vai poder usar nos jogos, que vão te dar mais Claps, e com isso você pode converter esses Claps em dinheiro. Não é muito dinheiro, mas você consegue poucos dólares. Ali você vai conseguir cinco dólares, dez dólares por semana. Não é muita coisa assim, mas já é o suficiente para dar aquela moralzinha, né? Você comprar umas ações ali, uns fundos imobiliários, botar um dinheirinho em renda fixa. Então os Claps vão te monetizar dessa forma. O que é melhor? Você também consegue postar vídeos e com Claps das outras pessoas, que vão estar como se fossem os likes dos vídeos aqui que a gente conhece. Você vai estar conseguindo mais e mais moedas lá dentro, com isso, com mais e mais doletas. Então se o seu vídeo viralizar e ganhar muitos Claps, você ganha muitas moedas e por isso também muito dinheiro. Funciona, eu já usei há um tempo atrás. É bem interessante para quem quer uma rendazinha extra e é bem simples. Só de você logar todos os dias, você já ganha alguns Claps. O segundo app que nós vamos falar aqui é o Mollymat Master, o MMM. O que o Mollymat Master faz? Ele é estilo Candy Crush. Bem isso mesmo. Você olhar ali, aquele negocinho de ficar rodando coisinha, docezinho, e você vai ganhar ali nas partidas os diamantes. Com esses diamantes, você consegue trocar para dinheiro de verdade. Também no próprio aplicativo Mollymat Master, MMM, 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 MMM. Você vai poder pegar lá e jogar o jogo e conseguir passar das fases mais e mais dinheiro. Também, se você não estiver conseguindo diamantes, você consegue assistir no próprio jogo alguns anúncios. e esses anúncios te monetizam com um diamante. Por quê? Quando você clica no anúncio, o jogo ganha um dinheiro em cima daquele anúncio. Supondo que ele ganhe, quando você clica ali, 10 centis. E o que o jogo vai te fazer? O jogo vai pegar esses 10 centis e vai te repassar 1 centis, por exemplo. Ah, Malafaia, mas é muito pouco. Tudo bem, mas vamos entender. Eles precisam de pessoas assistindo anúncios pra ganhar dinheiro. Então, você, essa pessoa, ele te dá o dinheiro pra você assistir o anúncio. Um anúncio de 30 segundos, bem tranquilão, você vai estar ganhando alguns diamantes e você pode estar trocando bordoletas. Eu dei o exemplo de um centis, mas pode ser 5, pode ser 10. Então, você assistindo alguns anúncios durante o dia e gastando também seus corações ali pra poder continuar jogando o jogo, você vai conseguir uma rendazinha extra ali, que seja ali dos seus 50 dólares por mês, desde que você jogue um pouquinho bem o jogo. O terceiro aplicativo é uma plataforma de jogos, que é a Game. Como funciona a Game? A Game vai ter lá todos os jogos da plataforma, como está aparecendo aí na tela, e nesses jogos vão ter as missões. Então, todos os dias ou todas as semanas, os jogos terão algumas missões, e quando você completar essas missões, você é recompensado com a moeda dentro do jogo. Com essa moeda dentro do jogo, você consegue converter para doletas. E aí você recebe essas doletas na sua conta, lá do PayPal e tudo mais. A Game é bem mais legal, pois você tem vários jogos. Então, você pode estar diversificando, se você enjoar de um jogo, pode começar a jogar outro, e assim vai, pois você vai ter vários jogos no catálogo deles, para poder estar diversificando a sua jogatina. Pensa só, você vai no ônibus, fica jogando já normalmente, então por que você não pode jogar e ganhar uma graninha com isso? O quarto aplicativo, na realidade, não é um aplicativo. Eu coloquei todos na mesma cesta. Por quê? Falaremos agora de jogos NFT, como Axie Infinity, Bomb Crypto, Tetan Arena e outros mais. Malafaya, mas isso aí foi uma bolha que estourou, foi uma pirâmide. Bom, na realidade, o brasileiro tratou os jogos NFTs como pirâmide. Hoje ainda tem muita gente ganhando uma graninha com jogos NFT. Por exemplo, o próprio Axie Infinity, que já me pagou em um mês 6 mil reais, hoje você consegue ali algo em torno de 300 a 500 reais por mês jogando o Axie Infinity. Assim como o próprio Bomb Crypto, que já me pagou 2 mil reais no mês, e agora não é bem assim. Está pagando ali mais ou menos 50, 100 reais ali todos os meses. Mas o que está acontecendo com esses jogos hoje em dia? Antigamente era só você entrar nos jogos e jogar, 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 jogar e você ganhar um dinheirinho. Agora não é bem assim. Agora, para você ganhar dinheiro nesses jogos de verdade, você precisa sim ser bom. Você precisa estar no ranking. Você precisa, de alguma forma, estar ali nos tops para ganhar uma grana. Legal. Você consegue, sem estar no top, ganhar uma grana. Mas ela é muito pequena. Já nos tops, já entrando nos ranks, você consegue, da melhor forma, ganhar algum dinheiro. Por exemplo, o Axie Infinity te monetiza se você for top 250 com os AXS, que você pode estar vendendo nas suas corretoras de criptomoedas favoritas. Eu sei que os NFTs deram muito prejuízo para muitas pessoas. Porém, hoje eles estão um pouco mais estabilizados e também rendendo menos, tá? Não é aquele negócio estrondoso que foi antigamente. Não. Eles continuam rendendo, mas foi o que eu falei com vocês. Sendo um jogador bonzinho, você vai tirar ali entre 100 e 1000 reais todos os meses. Sendo um jogador bom, agora sendo muito bom, você pode chegar a mais de 1000 reais todos os meses, dependendo do seu desempenho. O quinto aplicativo é o Island King. O Island King é um cassino. Malafaia, mas você está me indicando um cassino. Você falou que não ia falar de Blaze, não ia falar de Bat, não ia falar não sei o quê. Eu não farei de nada disso. Nesse jogo, você não precisa colocar o seu dinheiro. Diferente de Blaze, diferente de Bat, não sei lá das quantas. Diferente disso tudo aí que você está vendo. Aqui, você vai usar a moeda do jogo para conseguir dinheiro do jogo, que tem a moeda e tem o dinheiro. Aí você consegue mais dinheiro no jogo e com esse dinheiro do jogo, você converte para dinheiro de verdade. Você não precisa colocar dinheiro no jogo. É uma possibilidade, porém, não é o único modo de você jogar. Você pode jogar de forma gratuita e ganhar alguns trocados ali. Não é muita coisa, mas você vai estar jogando ao estilo cassino de Las Vegas e ganhando uma grana só com o dinheiro do jogo. Mas cuidado, isso aqui vicia, tá? Os cassinos são proibidos no Brasil, pois viciam. Tá bom, né, Brasil? Mas estamos vendo aí, tem Bet patrocinando time de futebol. Isso não vicia também? Então, vamos, né? Enfim, com isso, é uma possibilidade de alguns ganhos, mas aqui é um pouquinho perigoso, pois você pode se tornar viciado. Com isso, você pode acabar perdendo dinheiro, mas é uma possibilidade. Pô, Malafaia, você está falando de cassino, você é investidor. Meu irmão, eu estou aqui tentando ajudar algumas pessoas a ganhar uma graninha, tá? Não é, assim, pô, cassino, vou gastar mil reais e talvez eu ganhe um pouco. Não, você não vai botar o seu dinheiro lá. Você vai simplesmente usar o dinheiro do jogo. E aí, o dinheiro do jogo, você converte pra real e pega pra C. Vai pra dólar e dólar pra real e vai pra você. E por último, e mais importante, foi criado um aplicativo pra preguiçoso ganhar dinheiro. Isso se chama Greedy Dragon. O que é o Greedy Dragon? O que é o dragão ganancioso? O que o dragão ganancioso faz? Simples assim, você vai baixar o aplicativo do Greedy Dragon e você vai utilizá-lo pra poder entrar em outros jogos que ele solicita que você baixe. Quando ele solicitar que você baixe, você vai entrar no jogo a partir do aplicativo e você vai ganhar moedas do Greedy Dragon conforme você joga o jogo. Mas aqui tá o pulo do gato. O que que tem de diferente do Greedy Dragon? Você não precisa estar jogando o jogo. Você precisa estar com o jogo aberto. Então com o jogo aberto, o Greedy Dragon vai te pagar as moedinhas lá no jogo que você pode estar convertendo pra ganhar uma graninha. Pelos meus cálculos, dá pra tirar algo em torno de 10 a 50 dólares por mês, sendo que você pode usar o Greedy Dragon no seu celular, pode usar no aplicativo que simula o celular no computador, pode usar no celular da tua mãe, pode usar no celular de outra pessoa, pode usar no teu tablet, pode usar no teu notebook. Então você pode abrir várias aulas de Greedy Dragon com vários jogos abertos simultâneos e com isso você vai conseguir uma receita em todos ao mesmo tempo. Isso aí pode sim te dar mais de um salário mínimo. E o Greedy Dragon tem uma coisa legal, que é... Aí começa a entrar uma coisa que pode ser meio estranha, que é o seguinte. Um Greedy Dragon, se você indica alguém, você ganha 25% do que ele ganhar. Você não puxa 25% dele. Ele ganha 100% e você ganha 25% do que ele ganhou, tá? Só que não desce mais um. Como assim? Se esse cara indicar outra pessoa, você não ganha dessa pessoa. Ela para aqui, tá? Você só para nesse nível. Não é a pirâmide que vai infinito. Não, você só ganha de quem você indicou. Não vai o negócio escalando pra baixo, tá? Como uma pirâmide. Não é o caso, tá? É meio estranho, pois o brasileiro tudo acha que é pirâmide, mas não é bem assim, tá? É a forma de um preguiçoso ganhar dinheiro. Deixando só o celular ligado, o computador ligado, deixar ele rodando e ganhar com tua graninha ali. Eu falei que eu ia te dar 6 aplicativos, mas eu vou te dar o 7º, pois você é um inscrito aqui do canal. Você já se inscreveu e ativou o sininho? Você já curtiu esse vídeo? Pois você gosta dos vídeos de um investidor qualquer. Então, eu vou te dar o bônus. O que é o bônus que eu vou te dar agora? É uma coisa que já acontece há muito tempo. São jogos que estão há muito tempo no mercado, que sempre deram pra ganhar dinheiro, mas você não sabia. Se você não sabe, jogos como Diablo, Tibia, World of Warcraft e vários outros jogos que já existem, porque Tibia, que já existem no mundo dos jogos há muito tempo. Você pode sim ganhar dinheiro no jogo e vender na vida real. Ganhar itens nos jogos e vender. O próprio CS faz muito isso na Steam, Dota, enfim, várias opções. É só você achar o jogo que dá certo pra você. Você vai estar ganhando ali uma skin, vai estar ganhando um item, vai estar ganhando alguma coisa rara. Você pode vender na vida real e às vezes são muito dinheiro. Às vezes são muito dinheiro, foi complicado, né? Às vezes você ganha muito dinheiro com isso. Às vezes uma faquinha no CS, você ganha 3 mil reais. Às vezes uma skin top de linha lá do Dota é 70, 80 dólares. É uma grana muito boa. Então, tem esses jogos, mas aí é mais aleatório, dependendo de drop, dependendo de outras coisas. Mas você ainda tem isso. Você pode simplesmente entrar no Tibia, comprar uma conta no Tibia, pois já é permitido. Você vai gastar lá numa conta de nível 500, vai comprar, vai caçar pra caramba, farmar muito dinheiro e vender na vida real. E aí você consegue, tem muita gente que consegue sustentar a família com isso. Tem gente que ganha 10 mil reais por mês jogando Tibia. É um trabalho. A pessoa vai se dedicar àquilo com sangue no zóio. Vai ser um saco ficar rodando ali na hunt várias horas fazendo a mesma coisa pra ganhar lá de dinheiro. Mas tem como ganhar uma grana muito boa. Eu, quando fiquei desempregado há muito tempo atrás, eu fiquei fazendo isso com Poké Tibia. Eu ganhava uma grana bem legal. Eu ganhava cerca ali, era de 8 a 12 reais por hora jogada. Eu ficava rodando ali na hunt, fazendo isso. Era de 6 a 8 reais por hora jogada, pois eu conseguia em cacá e tudo mais. E você convertia pra real, vendia. Então, naquela época, eu conseguia uma grana bem legal. Eu conseguia me sustentar tranquilamente desempregado jogando Poké Tibia. Foi um saco. Porque pra mim, deixou de ser prazeroso, foi querer ganhar dinheiro e foi um saco. Destruiu o jogo pra mim. Mas eu consegui pagar as minhas contas, eu consegui fazer as minhas coisas com um jogo. Então, existem várias possibilidades. Cabe a você identificar qual o jogo que pode te dar uma boa grana. E com isso, você tá aí fazendo esse mercado, digamos assim. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Mas antes, oitavo aplicativo. Qualquer plataforma de rede social. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Tudo isso dá pra você ganhar uma grana. Desde que você se torne parceiro de conteúdo deles e tudo mais. Então, lembrando que essas plataformas servem também pra você ganhar uma grana. Como eu ganho aqui, um investidor qualquer. Minhas redes sociais e tudo mais. E também no meu canal de jogos, um jogo qualquer. Também ganho uma grana lá. Enfim, é tudo isso. Dá pra ganhar uma grana legal. Independente do que você decidir aqui desses vídeos. Com rendas extras e também dinheiro que pode ser sua renda principal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Pra chegar a cada vez mais pessoas. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Assim, se tudo desejar. Eu fico por aqui. Um abraço e tchau.